Como muitas pessoas já sabem, o Banco Inter lançou o Meu Porquinho, uma função onde você pode guardar o seu dinheiro e fazer ele render. E no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática como utilizar essa nova função e como investir o seu dinheiro no Meu Porquinho da forma correta. Bom, e para fazer isso, eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter, que é por onde você vai encontrar essa função Meu Porquinho. E você vai encontrar ela, inclusive, ali em cima na parte de investimentos, que é o que eu vou clicar agora para vocês. Clicando aqui em investimentos, a gente vai acessar a Interinvest, que é a plataforma de investimentos do Banco Inter. E aqui, a primeira opção que já vai aparecer para a gente é a opção Meu Porquinho, que é a opção que a gente vai investir hoje. Então eu vou selecionar essa opção aqui. Depois de selecionar essa opção, essa é a tela que vai aparecer para você. O Meu Porquinho do Banco Inter ali em cima, o seu saldo e um botão escrito Guardar Dinheiro. Além disso, a gente tem a parte de turbinar o seu porquinho com investimento automático, mas não é o foco do vídeo de hoje. Então, para investir na prática com vocês no Meu Porquinho do Banco Inter da forma correta, eu vou clicar aqui no botão Guardar Dinheiro. Clicando aqui, a primeira coisa que vai aparecer são as opções de investimento que a gente tem aqui no Meu Porquinho. No caso, se a gente clicar ali em mostrar opções, a gente vai ver que eles têm duas opções de investimento. A opção de investimento no CDB, meu porquinho, e a opção de investimento no Inter Conservador Plus. Esse Inter Conservador Plus é um fundo de investimento em renda fixa. E como um fundo de investimento, os seus resultados, os seus rendimentos, dependem do resultado do fundo em si, do resultado da gestora, que no caso é o próprio Banco Inter. Então, esse fundo aqui, ele tende a ser um pouco mais arriscado do que um título de renda fixa, já que você depende do resultado do gestor, de como ele compra e vende os títulos que tem no fundo. Por isso, na minha opinião, não faz tanto sentido investir nesse fundo para uma reserva de emergência, já que, sim, ele pode variar, ele pode ter rendimento negativo ao longo do tempo, se o gestor não tiver um bom desempenho ao longo do tempo. É claro que isso é muito difícil de acontecer, esses fundos tendem a render sempre um pouco mais que o CDI, mas pode acontecer, como já aconteceu esse ano, de casos como o da Americanas, que veio afetar os títulos que esses fundos têm. E com esse caso do exemplo, no início do ano, esse fundo teve uma rentabilidade negativa em um certo mês. Então, sim, pode acontecer de ter uma rentabilidade negativa, por isso que eu prefiro títulos de renda fixa, e é por isso que na função Guardar Dinheiro, eu prefiro utilizar o CDB Meu Porquinho, que é a primeira opção lá em cima. Então, dessas opções, eu selecionaria a primeira, e depois de selecionar, você pode clicar aqui em Guardar Dinheiro. Fazendo isso, eles vão abrir uma página sobre o título do CDB Meu Porquinho. No caso, vão ter informações muito relevantes sobre esse título e como ele vai render e como ele vai funcionar. No caso, ele rende até 102% do CDI, tem investimento mínimo de R$1,00, resgate imediato, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento, exceto por uma exceção que eu vou falar mais para frente. Além disso, você tem a garantia do FGC, de que vai receber o seu dinheiro de volta, mesmo que aconteça qualquer coisa com o Banco Inter. E além disso, descendo mais aqui, a gente tem outras informações. A rentabilidade, como eu falei, vai até 102% do CDI, mas essa rentabilidade depende do valor que você está investindo. No caso, se você está investindo com pouco dinheiro, vai render apenas 100% do CDI, o que mesmo assim é uma rentabilidade muito boa. Descendo mais um pouco, a gente tem outras características do fundo, como o vencimento, que é quando o dinheiro volta automaticamente para a sua conta. A gente tem o imposto de renda, que no caso é regressivo, vai diminuindo ao longo do tempo. Ele tem liquidez imediata, como eu já falei, e tem um grau de risco bem baixo, ou seja, é um investimento seguro. E na questão do resgate, como a gente pode ver aqui, ele tem resgate imediato, só que, como eu falei, tem um pequeno porém. Existe uma permanência mínima, que no caso é de um dia útil. Ou seja, se você investir hoje, você não pode resgatar hoje, porque tem essa permanência mínima de um dia útil. Então, se você investir numa quinta-feira e quiser resgatar na quinta-feira, você não vai conseguir. Somente no próximo dia útil, que no caso é na sexta. E pior ainda, se você investir na sexta-feira e quiser resgatar na sexta, você também não vai conseguir, só no próximo dia útil, que no caso é segunda-feira. Então, preste atenção nessa permanência mínima, porque você não vai conseguir resgatar no mesmo dia que você investiu, somente no próximo dia útil. Bom, essas são as informações básicas aqui sobre o CDB Meu Porquinho. E para você investir na prática, que é o que eu vou fazer hoje, basta você voltar lá para a parte de cima e clicar ali em quanto você quer investir e colocar o valor que eu vou colocar agora. No caso, você pode investir com qualquer valor que você quiser aqui, desde que seja um mínimo de R$1,00, que é o valor que eu vou investir hoje, inclusive para mostrar para vocês o quanto é acessível. Então, eu vou colocar aqui R$1,00, vou dar um OK. E depois disso, bastaria eu clicar ali em investir. Só que existem outras formas de investir, como eu falei. No caso, você também poderia investir recorrentemente. Ou seja, se você quer estar sempre investindo para fazer o seu dinheiro render, todos os meses, você pode clicar ali na opção aplicação recorrente. Dessa forma, nesse mesmo dia que você investiu de cada mês, você vai investir esse mesmo valor para que você esteja sempre investindo automaticamente nessa data. O que eu não quero fazer hoje, então eu não vou ativar aquela função. Mas se você quiser investir todo mês automaticamente, você pode ativar aquela opção aplicação recorrente. No caso, eu só vou clicar aqui embaixo em investir e confirmar a minha transação com iSafe. Fazendo isso, eles vão informar aqui que a minha solicitação de investimento foi recebida. Em breve, eu vou receber a confirmação. E voltando aqui para a aba do meu porquinho, a gente vai poder ver que o meu investimento foi realizado com sucesso. Ele já está aqui nessa aplicação do meu porquinho, do CDB meu porquinho, para a gente guardar dinheiro e fazer ele render. Então, é basicamente assim que você vai investir na prática nesse CDB meu porquinho, aqui no meu porquinho do Banco Inter. Além disso, a gente tem outra forma de investimento também, que é o investimento automático, que eu vou clicar aqui agora para vocês. Clicando no investimento automático, a gente vai ter uma simulação de quanto vai render o nosso dinheiro ao longo do tempo, as informações básicas sobre essa função. E clicando agora aqui em continuar, a gente vai ver o CDB meu porquinho novamente, a informação sobre ele. E aqui a gente pode selecionar os tipos de rendimento ou cashback que a gente quer investir automaticamente nesse CDB meu porquinho. Então, toda vez que você receber um cashback do seu cartão do Banco Inter, ou de gift card, ou de compras, ou até mesmo rendimentos de outros investimentos, você pode reinvestir aqui automaticamente através dessa função de investimento automático. No caso, isso não está ativo agora, mas se você quiser reinvestir automaticamente o seu dinheiro sempre que ele voltar para você através de cashback ou rendimento, você pode ativar essa função aqui. Bom, esse foi o vídeo investindo na prática no meu porquinho do Banco Inter. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever. E além disso, se você ainda está em dúvida entre qual a melhor, o CDB meu porquinho ou as caixinhas do Nubank, eu vou deixar o vídeo aqui no card para vocês, para vocês tirarem essa dúvida de uma vez por todas.